Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou falar sobre mais um lançamento de quadrinho que eu queria muito que viesse ao Brasil, mas eu não achava que viria, por sorte veio e a pegada ali é um pouco diferente dos sci-fis ou daqueles quadrinhos de vida em outro mundo, que a gente tem mais um novo agora, acho que o Mushoku Tensei foi lançado pela Panini e teve Alma recém-lançado também, sci-fi, e teve um gibi de pancadaria com o Kaiju 8 e a gente teve um monte de coisas diferentes. E esse aqui é um caso bem diferente, na verdade não tão diferente assim, mas tem uma pegada diferente. Estou falando de um fantasy, um high fantasy, que é o Frieren. Esse aqui, Frieren e a Jornada para o Além. O roteiro é do Kanehito Yamada e a arte da Tsukasa Abe. Ele é um quadrinho, está num padrão bem bacana, é o padrão simples da Panini, mas ele já veio por R$34,90. Ele veio com o marca página que está vindo em todos os lances da Panini, no volume 1. É bom que pelo menos não veio no volume final, antigamente a Panini só mandava no volume final e eu nunca usava o marca página, pelo menos nessa vez você pode continuar usando o marca página durante a leitura da coleção inteira. Ele tem algumas páginas coloridas aqui no comecinho, dá pra ver aqui. Aqui também. Frieren. Frieren. E, bom, eu vou falar sobre essa história com um pouco de spoilers, porque ela é uma história que demora muito pra se desenrolar, tá? Nesse primeiro volume tem bastante coisa, sim, tem bastante coisa, mas a maior parte da jornada mesmo, a gente vai acompanhar as mudanças durante o tempo. Não tem nem um plot twist incrível, mas não é sobre isso que se trata esse mangá. Então, a gente acompanha aqui a história da Frieren, que é essa elfazinha aqui no cantinho sentada. E esse mundo é um mundo de fantasia padrão, não tem nada de muito especial, espada e feitiçaria, tem elfos, anões, etc. E o lance, o legal dessa história é que nunca ninguém parou pra fazer uma análise muito aprofundada a respeito dos elfos e sua vida longa. A gente vê um pouco disso em Senhor dos Anéis, né? Afinal de contas, alguns elfos atravessam eras e tudo mais. Aqui no nosso mundo de fantasia popular, ninguém nunca trabalhou isso muito bem. E como essa imagem inicial já diz muito do que é o próprio quadrinho no geral. A Frieren com seus colegas de aventura apagados. E a história é basicamente isso. O primeiro capítulo é exatamente eles chegando da grande batalha contra o mestre do mal e, enfim, eles se despedindo. É bem, bem legal esse comecinho. Eles se despedindo aqui, falando de como é que foram esses últimos dez anos de aventura atravessando o continente para derrotar o mestre do mal lá. Enfim, logo no começo, para a Frieren é engraçado porque os humanos falam foi uma vida praticamente essa aventura e a Frieren fala nossa, foi como um piscar de olhos. Ela já tem aqui, nesse momento da aventura, já tem centenas de anos de idade. E ela já é uma maga muito poderosa, por isso que fez parte desse grupo. E logo depois que ela se separa, ela volta e vê um membro já velhinho do grupo dela. E a história começa de verdade a partir do momento em que esse membro do grupo falece. Isso aqui, gente, ainda é a página 20 do mangá. Então, passou dez paginazinhas, já está chegando nessa fase aqui, que é o que diz, né? Que mostra o rumo que vai dar essa história mais pra frente. O que ela... Aqui é a estátua dos heróis, né? Que venceram o rei do mal. E a história fala muito sobre o modo em que a Frieren vê o mundo. E a vida das pessoas, que passa rápido, esse tipo de reflexão. É bem legal, é bem diferente das histórias de High Fantasy que a gente vê por aí. A história começa de verdade mesmo, quando a Frieren encontra... Ela se encontra nesse momento em que ela perdeu os maiores amigos da vida dela. Porque ela não... Ela é... Os pais morreram e ela perdeu a cidade e a vida em que ela morava com os demais elfos. Ela morava sozinha, ela era isolada no mundo, né? E esse herói encontrou ela, porque um dia ela salvou ele e ele ficou com ela na cabeça. Quando esse herói resolveu partir pra vencer lá o rei do mal, ele lembrou da Frieren e foi atrás dela. Pra que comecei ela a fazer parte do grupo dele e, enfim, derrotar o mestre do mal. Isso é contado num flashback mais pra frente. E também é um trecho super pequeno da história. Essa turma que venceu o rei do mal é um... São os maiores tesouros em forma de amizade que a Frieren já fez. E ela nunca fez muitos. Então, quando ela perde eles, algo muda na cabeça dela. E ela quer passar a fazer aventuras pra conhecer pessoas, ajudar pessoas. E não só a aprender magias. Aprender magias também faz parte disso. E é muito legal da Frieren que pra ajudar as pessoas, ela sempre cobra um livro de magia ou que alguém ensine alguma magia ou que dê um livro antigo pra ela. E são, às vezes, livros muito bestas. Tipo, magia de como fritar um ovo sem se queimar com óleo. Coisas assim. E é basicamente isso a história até muito pra frente. E, lógico, conforme vai passando a aventura, remanescentes do exército do rei demônio lá vão aparecer e tal. Tem uma certa ação também. Mas a aventura em si é que é o grande chamariz dessa história. Então, é muito a respeito de relações humanas, muito a respeito de aprendizado e evolução. E também sobre os personagens que vão aparecendo durante a aventura. Então, fala sobre outros heróis, fala sobre problemas em vilarejos e etc. É uma pegada bastante diferente dos quadrinhos de High Fantasy que a gente tem por aí. É uma pegada diferente de quadrinhos da Shonen, Jump e etc. Mas é um quadrinho muito divertido de ler, muito gratificante de ler. Você não tem aquela coisa tipo, ah, vai salvar o mundo ou alguém vai morrer ou coisa do tipo. Então, ele é um quadrinho calmo e tranquilo. Um quadrinho de aventura tranquila. Essa é a melhor maneira que eu tenho pra descrever Freiren. E ela tem personagens muito legais, assim. Os dois principais personagens que acompanham o Freiren é essa menininha aqui, que ela é adotada de um dos ex-membros do grupo dela. E mais pra frente também vai aparecer um outro menino que também é um adotado de um outro membro do grupo dela. Então, basicamente, esses três vão assumir a aventura que era do antigo grupo dos heróis. E agora é uma jornada para o além. Esse é o subtítulo da história. E eu não vou contar o motivo nem como pra não estragar a surpresa. Mas é bem legal, é bem divertido, bem gratificante. Até quando você pega e descobre o porquê dessa jornada para o além. Sendo que a elfa é praticamente imortal. E assim, pra mim, vale muito a pena. Porque eu gosto muito de High Fantasy. Eu sou fã de Senhor dos Anéis. E tenho, tipo, Lodos. Todos os Lodos estão aqui. E isso me lembrou bastante Lodos. Bem diferente desses ICKs de aventura. E de gente procurando fazer Harém. Ou simplesmente matar um demônio. Porque, enfim... Isso aqui é uma jornada bastante interessante. Bastante... Ela é simpática. Você simpatiza com a Frierem. E você quer que ela consiga chegar no destino dela. E ela refaz a jornada dela. Então é muito introspectiva. Enfim, gente. Eu tô falando pra caramba. E eu não sei se eu consegui passar exatamente a mensagem que eu queria com essa história da Freerem. Mas... Exatamente da mesma maneira que eu gostei muito de Freerem por ser diferente. Por ser diferente, talvez não agrade a todos. Porque não tem aquele tanto de ação. Tem um monte de balões de fala. E... Assim, a arte é bonita. Como deu pra ver, alguns quadros que eu mostrei aqui. A arte é bem bonita. Mas... Ele é um quadrinho... Pra um mindset. Assim, você tem que estar tranquilo. Você tem que estar afim de ler um bocado. E entender a aventura dela. Então, não é pra todo mundo. Né? Bom, tomara que vocês tenham gostado da resenha. Eu vou comprar a Freerem. Eu já acompanho a Freerem pela internet já há algum tempo. E agora eu vou parar pra poder acompanhar somente nos volumes aqui da Panini. Provavelmente eles vão chegar... Encostar no Japão antes de terminar. Então, não faz sentido eu continuar lendo online. Sendo que logo, logo eles alcançam. Então, eu vou reler a historinha. Não é uma história nova. É uma história antiga. Então, eu vou reler essa história. Do começo ao fim. Com muito prazer. E é isso aí, gente. Tomara que vocês tenham gostado da resenha. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.